Assalamu alaikum, cari bonitinho de Riz Kitchen Leone está ao fundo chegando com o pica de ira raiz Tamo sana na raiz e cabeça com você nesa O que vocês amarrê-videu é um pouco mais, eu não vou talvez com você nesa Só se amarrê-videu ao pia-zeide O nao, né? Tamo, tamo sana Tamo, 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 tamo Tamo, 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 tamo Tamo, 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 tam Então, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.